Pessoal, a gente começa a edição de hoje fazendo aí um passeio até a cidade de Antonina. O município conta com uma grande reserva nacional. É a chamada Reserva Natural Guaricica, uma das três reservas da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, a SPVS. A região é rica em biodiversidade, inclusive de aves, viu? E falando nisso, a repórter Ana Zampier foi até lá para acompanhar o chamado Global Big Day, em que estudantes profissionais da área e população do mundo todo se unem para fazer a observação dos pássaros. Dá uma olhada que legal. Pedacinho da grande reserva da Mata Atlântica. Em Antonina, a chamada Reserva Natural Guaricica é uma das três reservas da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, a SPVS. Uma floresta que representa a mudança e a esperança da renovação de mais biodiversidade e vida nativa. Uma verdadeira imersão em meio ao verde, um contrato entre as cores vivas das árvores e vegetações com o canto dos pássaros, protagonistas deste passeio. O objetivo da visitação é aproximar as pessoas da natureza, né? As pessoas estarem em unidades de conservação, poderem se identificar com essa floresta. Então, a nossa ação de hoje, ela é voltada para o Global Big Day, que é um dia específico para a observação de aves no mundo todo. Tem como foco a sensibilização das pessoas. Por exemplo, se você está num escritório e você tira dez minutinhos do seu dia para abrir a janela e ver que aves passam por ali. Mas também para estar em unidades de conservação, conseguir observar as aves na natureza, o papel que elas têm, a importância. A reserva Aguaricica tem quase 9 mil hectares, um dos maiores biomas. Uma atividade que requer atenção e sensibilidade. É através de observações como estas que muitas espécies de aves foram encontradas e catalogadas. Um trabalho de cuidado com o futuro de aves nativas e muitas vidas. A SPVS é uma instituição do terceiro setor, trabalha com conservação da natureza há 40 anos. Uma das ações é a restauração, que é o que a gente faz aqui nas reservas, além de monitoramento, fiscalização, sensibilização e transformação também. Além disso, a gente trabalha fortemente com projetos voltados para a conservação da fauna, como, por exemplo, o projeto do papagaio de cara roxa, do mico-leão de cara preta, que acontecem aqui no litoral norte do Paraná. Então, a gente busca sempre que os nossos projetos sejam voltados para a conservação da natureza. Por ali, a biodiversidade é tão grande que se torna impossível não contemplar também as vegetações nativas e até mesmo outros animais. Uma floresta reconstruída, que para isso conta com o apoio de todos estes agentes, como as próprias abelhas. E essas abelhinhas, elas estão totalmente associadas ao nosso processo de restauração. Essa floresta que a gente está caminhando tem mais ou menos 20 anos. Eram fazendas de búfalo, então a gente pode ver que é possível sim fazer restauração, ter floresta novamente. E essas espécies auxiliam, contribuem demais no processo de restauração, porque elas fazem a polinização dessas plantas. Então, esse processo não seria possível sem ela. Pessoal, estamos quase no final da nossa trilha. Olha o que encontramos por aqui. Essa é a Guaricica, que é a árvore que dá o nome para essa reserva natural. Ela é muito grande, assim, não dá para nem ver direito o final dela, lá o topo da árvore. São cerca de 20 a 25 metros. Muito bonita e a origem disso tudo. Pássaros um tanto quanto tímidos, mas que ao mesmo tempo destemidos, mostravam que aquele era o território deles. Sons que reconectam, que trazem a alegria de saber que tantas vidas estão usando este espaço reconstruído. Aves que fazem o bioma da Mata Atlântica. Um pouco mais de duas horas de trilha, chegamos ao fim. E a Mari, ela tem uma pranchetinha aqui que ela vai anotando algumas coisas. O que a gente tem de informação aqui, Mari? Bom, como a gente está hoje fazendo essa ação do Global Big Day, então, que o nosso objetivo era registrar as aves, sensibilizar esses visitantes que vieram, a gente teve um registro de aproximadamente 20 aves. Algumas muito características que a gente pode falar que tem aqui, como, por exemplo, o surucoá de barriga amarela, a galinha do mato, algumas espécies de beija-flor, pica-pau pequeno. Então, hoje, a gente conseguiu ter bastante registro. Você viu que não é tão simples assim a gente visualizar as espécies dentro da floresta, né? Mas a gente usa outras técnicas, como a vocalização também. Então, rendeu uma boa lista para hoje, que a gente já vai poder inserir na plataforma do eBird para contribuir com a listagem das espécies aqui de Antonina, principalmente. E, Mara, é muito legal essa imersão na biodiversidade, porque a gente não está falando somente das aves, né? A gente tem toda uma vegetação, essa área verde, que é característica aqui da nossa região do litoral do Paraná. O que a gente tem de árvore, por exemplo, de maior predominância, que muitas vezes é usado de alimento para essas aves? Perfeito. Acho que uma espécie que eu posso citar aqui, ela é muito característica daqui, é a palmeira jussara. Ela é considerada uma espécie guarda-chuva, porque dela cerca de 70 espécies de animais se alimentam. É uma espécie vulnerável por conta do corte do palmeiro. Então, existem já outras alternativas hoje para manter essa espécie na natureza, mas ela é muito importante nessa dinâmica da floresta. E a partir disso que a gente tem o começo dessa conscientização, que a gente muda aquela chavinha na vida dessas pessoas que vêm até aqui visitar essa reserva. Isso mesmo. O papel é missão cumprida. Missão cumprida. Olha, antes de mais nada, quero agradecer a todo o pessoal da SPVS que abriu as portas da reserva para que a gente pudesse conhecer um pouco mais do espaço que é fantástico e também as pessoas todas que nos receberam lá, que estavam participando desse momento de observação dos pássaros, que é muito legal, hein, gente? Obrigado, gente.